How Stuff Works, é legal saber! Será que é possível uma pessoa pegar fogo do nada? Muitos acreditam que a combustão humana espontânea seja um fato real, mas a maioria dos cientistas não está convencida disso. A combustão humana espontânea ocorre quando uma pessoa rompe em chamas por causa de uma reação química interna aparentemente não provocada por uma fonte externa de calor. A primeira combustão humana conhecida foi divulgada pelo anatomista dinamarquês Thomas Bartholin, em 1663, quando descreveu como uma mulher em Paris foi reduzida a cinzas e fumaça enquanto dormia. O colchão de palha onde ela estava deitada não foi danificado pelo fogo. Os vários casos de combustão espontânea ocorridos desde aquela época tiveram características comuns. A vítima era consumida quase que completamente pelas chamas, geralmente dentro da própria residência, e os médicos legistas relatavam ter sentido o cheiro de uma fumaça adocicada nos cômodos onde os eventos tinham ocorrido. Além disso, as extremidades dos corpos permaneciam intactas. Ainda que o dorso e a cabeça tivessem sido muito carbonizados, as mãos, pés e a parte das pernas não haviam queimado. Para entrar em combustão, o corpo humano precisa de duas coisas, alta intensidade de calor e uma substância inflamável. Sob circunstâncias normais, o corpo humano não possui nenhuma dessas características, mas alguns cientistas têm especulado ao longo dos séculos sobre a possibilidade desses acontecimentos. Algumas teorias especulam que a origem do fogo poderia ser resultado de um acúmulo de eletricidade estática dentro do corpo, ou que proveria de uma força geomagnética externa. O perito em combustão humana espontânea, Larry Arnold, sugere que o fenômeno resulta de uma nova partícula subatômica chamada piroton, que, segundo ele, interage com as células para criar uma microexplosão. Mas não existe nenhuma evidência científica provando a existência de tal partícula. O HowStuffWorks explica como funciona a combustão humana espontânea. Quer saber mais sobre o assunto? Assista a segunda parte desta reportagem. HowStuffWorks é legal saber! O HowStuffWorks é legal saber!